Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora eu vou lançar sobre o Giovanni Palmieri, que saiu do Cruzeiro ontem, né? Teve comunicado aí a sua rescisão de contrato com o Cabuloso e o seu acerto ali com o Santo André de São Paulo pra disputa do Paulista e ele aí nas suas redes sociais se despediu do Cruzeiro e disparou contra a diretoria do Cabuloso, né? Ele disse que ele foi marginalizado, lateral esquerdo ele rescindiu pra acertar com o Santo André e recentemente ontem, né? Foi anunciado aí, já tava até lá em São Paulo já, né? E ele até já tinha dito alguns dias atrás que tava procurando uma saída de empréstimo, mas ele rescindiu mesmo e foi literalmente aí, né? Sem custos aí pro Cruzeiro, claro, né? Só os atrasados, né? Uma coisa que pra mim, tipo, colocar o cara pra treinar separado, eu não sou muito a favor dessas paradas não, viu, mano? Porque, tipo, você vai pagar pro cara, pra ele ficar lá treinando separado com profissionais do Cruzeiro e essas coisas pra mim é ridículo, mano. Você vai pagar o cara, vai pagar o salário? Coloca ele pra treinar junto com o elenco, deixa ele brigar pra disputar posição. Não tem isso, ela tá fora dos planos. Fora dos planos nada, velho. Coloca o maluco pra jogar lá pra treinar, mano. Se ele for bem, se ele se destacar, beleza. Se ele não for, ele faz o quê, né? O treinador é o cara lá, não precisa ter dó de ninguém, mas também não precisa, tipo, mandar pra fora ou expulsar o cara. Deixa lá treinando junto com o elenco, porque isso aí, pra mim, é o mais certo. Eu não sou muito fã ali do Giovanni pelo que ele fez no Cruzeiro, porque pra mim não fez grande coisa também. Mas nessa parte de treinar separado, eu não sou muito a favor não, né? Você vai pagar, é tipo assim, você paga pro cara ir pra academia, porque ele vai lá treina, vai lá treina e recebe. Teus profissionais tudo de graça ainda recebe pra isso, né? Então, pra mim, eu não sou muito a favor por causa desses motivos. Antes da gente continuar, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar de comentar sua opinião. Porque a galera lateral esquerda, o Giovanni acertou a rescisão do seu contrato com o Cruzeiro. Nesta terça-feira, ele foi até anunciado pelo Santo André de São Paulo pra disputa da próxima edição do Campeonato Paulista. E nas redes sociais, ele se despediu do clube mineiro e disparou contra a diretoria do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E ele disse... Escreveu aí o lateral, né? No seu Instagram, se eu não me engano, viu? E em entrevista ao Supersportes, no início deste mês, Giovanni já havia demonstrado uma certa mágoa com os dirigentes celestes, né? Ainda quando o departamento de futebol era chefiado pelo David, o lateral esquerdo foi afastado duas vezes das atividades em um intervalo de 34 dias. Ele foi contratado aí no dia 22 de julho e atuou até o dia 7 de setembro, né? Quando ele recebeu a primeira notícia de que não faria mais parte dos planos do Cruzeiro. O então treinador irresponsável pela sua indicação do lateral foi o Anderson Moreira, né? Que apontou que a decisão partiu da diretoria do clube. David deu o outro aversal afirmando que a medida foi solicitada pelo técnico. E após a saída de Anderson Moreira e a contratação de Ney Franco, Giovanni foi reincorporado ao grupo no dia 21 de setembro. E a expectativa por novas oportunidades, no entanto, durou apenas 20 dias, né? 20 dias e 80 minutos pra ser mais exato, né? Em campo ali na derrota por 2x1 pro Sampaio Corrêa no Mineirão no dia 11 de outubro, o jogador foi relacionado para um jogo pela última vez no Cruzeiro. O Giovanni deixou o Cruzeiro tendo entrado em campo oito vezes, todas como titular, e ele marcou um gol e deu uma assistência, viu? E a íntegra dele, assim, galera, da despedida era o seguinte, eu vou ler pra vocês. Hoje me despeço do Cruzeiro com o sentimento de que era pra ter sido diferente. Tudo. Agradeço a oportunidade e lamento muito como tudo ocorreu. Críticas e elogios fazem parte da nossa profissão, quanto a elas nunca tive problemas em lidar e aceitar. O que lamento é a maneira como tudo foi conduzido. Fui marginalizado sem ter cometido nenhum ato de indisciplina. Fui impedido de fazer aquilo que mais amo por meses e espero que ninguém nunca passe por isso. Agradeço a instituição Cruzeiro e desejo o melhor e o retorno aos melhores dias. A instituição Cruzeiro merece. Finalizou aí o Giovanni Palmieri, né? E nessa parte aí eu concordo, pra mim não precisa ficar te colocando caráter nessa parada, igual eu falei pra vocês aí no início, né? Mas ele não foi bem também, embora vocês verem aí, mano, né? No início aí, o Cruzeiro, nessa Série B, ele perdeu muitos pontos, ele perdeu muitos jogos por causa de erros individuais, né? Nessa parte daí, quando o Sampaio correu e o Giovanni foi muito mal, né? O Cruzeiro, só em cima dele, eu acho que foi os dois gols, né? Por exemplo, o Cruzeiro não marcou certo, tava todo mundo de um lado do campo só em dois gols. E os caras do Sampaio que chegou e fizeram lá, chutaram ali praticamente sem marcação nenhuma, né? Os maluco passavam pelo Giovanni ali como uma avenida. E o Matheus Pereira chegou no lugar ali, conseguiu tomar um pouco da posição e dar um pouco de segurança. Mas aí depois, com a chegada do Felipão, também caiu muito de rendimento. E a gente não sabe o que está acontecendo com esse elenco do Cruzeiro e com esses jogadores. Eu espero que tempos melhores, dias melhores venham, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa voltar pra Série A, que é o nosso lugar de direito, beleza? Obrigado aí, Giovanni, pela sua passagem pelo Cruzeiro, né? Eu sei que não foi como a gente pretendia, né? Como a gente esperava, mas acontece, né? Eu fui um dos caras aí que defendeu a vinda dele, mas aí depois, quando ele veio, não tava bem, infelizmente, né? Tavam antes de jogar aí e foi assim, acontecendo tudo muito rápido. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Fui, tchau, tchau!